Cada vez maior o número de crianças produzindo conteúdo para a internet. São vídeos, fotos e o objetivo, entreter o público. Ou melhor, entreter os seguidores. Será que é uma atividade saudável na infância? A pequena Beatriz já é uma youtuber mirim. O canal dela, Brincando com o Bia, está ganhando cada vez mais seguidores. Olha só a desenvoltura da menina na hora de gravar os vídeos. Oi, meu amor, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo com a minha colega Larissa, Júlia e Letícia e eu. Na sala de casa, junto com a madrinha, as meninas conversam daqui e conversam dali sobre o tema do próximo vídeo. Descobrindo as músicas com emoji, tutorial de make com a Bia ensinando vocês, ou complete a música. Qual que vocês preferem? Desafio com emoji. Todo mundo? Complete a música. Complete a música. Então, vamos para a primeira música. Eu sei a parte que passou agora, só que eu só não sei a continuação. Eu sei a parte que passou agora. Leilê, então vai. No canal tem dicas de maquiagem. E agora eu estou muito bonita, né? Já estou pronta para ir para a festa. E vídeos com muita brincadeira, como essa de acertar a música. E aí, amigo, saiba que você pode contar comigo em qualquer situação. Enzo, dá um passo para trás que você errou. Pera, eu vou fazer mesmo. Foi mal. Eu quero saber aqui das meninas, quem é que gosta de gravar vídeos para a internet? Quem gosta de ser youtuber? Olha só, a Bia com 6 anos já tem o próprio canal e grava os vídeos dela com esse celular da madrinha junto com as amigas. Tem aqui a Ana, a Larissa, a Letícia e também a Júlia. E olha só que cada vez mais crianças e adolescentes estão entrando nessa onda, criando canais e produzindo vídeos. São os chamados youtubers mirins ou influenciadores mirins. Eu gosto de gravar porque é legal, porque a gente não faz brincadeira no vídeo. A mãe da Bia apoia o sonho da filha. Desde pequenininha, ela já gostava de pegar meu celular, de gravar vídeo, já assistia vídeo. Porque hoje em dia elas começam a assistir vídeo muito novinha, né? Então ela já pegava, já gostava de assistir vídeo e já ficava imitando em casa os vídeos que ela assistia. E aí, assim, a gente começou gravando os delas. Então, meus amores, escreve aqui nos comentários qual você acha que ficou melhor. Júlia é outra das meninas do grupo que tem se aventurado na carreira de youtuber mirim. Eu sou a Júlia Galvani e como vocês falaram, eu vim ensinar a fazer um come-come de unicórnio super fofinho. Eu gosto, assim, de estar sempre conectada, fazendo as coisas, ensinando para as pessoas. Ela também, desde cedo, sempre foi desinibida e muito talentosa. Ela brinca apresentando e ela é apaixonada com câmera, com fotos, com... E o sonho dela é ter um canal que ainda ela não tem. Mas, segundo esta psicóloga, a confusão entre o mundo real e o virtual pode prejudicar o desenvolvimento da criança. Ela vive o momento de pensar em produzir algo que é muito mais para o outro do que de conduzir o processo de identificação consigo própria. A criança que posta, ela nunca quer ser desaprovada. Ela busca a aprovação do outro a todo momento. E isso é uma questão que a gente tem que lidar desde cedo, que não é a todo momento que todas as nossas atitudes vão ser aprovadas. E a criança não ter a chance de se frustrar diante do não gostar do outro, tira dela a possibilidade de se frustrar e saber assimilar esse sentimento na vida adulta. Ainda de acordo com a psicóloga, o contato com a tecnologia é importante desde cedo. Mas os pais devem ficar atentos com a atividade virtual dos filhos. Elas precisam estar sempre atentos para que a criança não exponha a sua intimidade nesses vídeos. Acompanhar a produção do vídeo, acompanhar quem é que está visualizando esses vídeos. Identificar com a criança, a priori, antes da gravação, o que ela pretende tratar nesse vídeo. Para que público ela pretende expor as suas colocações. E é justamente isso que fazem as mamães das nossas Estrelas Mirins. Desde que você acompanhe, que sejam matérias que possam ajudar outras crianças diferentes, de acordo com a idade dela, eu acho muito legal. Que seja produtivo, né? Mas desde que você saiba o que sua filha está acompanhando também. A gente tenta estar sempre vigiando mesmo até as pessoas que estão seguindo, tanto no YouTube, no Instagram, vendo também o conteúdo que ela vai passar para as outras crianças que vão estar assistindo. Mas eu acho que vale a pena por elas. É o sonho, né? O sonho da Bia. Então eu acho que vale a pena a gente estar investindo nesse sonho mesmo dela. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau! E também fala...